A segunda chamada de aprovados no sistema de seleção unificada, o SISU, já está na internet no site do Ministério da Educação. Os selecionados devem fazer matrícula nas instituições de ensino nos dias 1º, 4 ou 5 de fevereiro. Os candidatos não selecionados podem se inscrever na lista de espera, que funcionará apenas para a primeira opção de curso. O prazo de adesão vai até o dia 8 de fevereiro e as convocações estão previstas para o dia 18 de fevereiro.